É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito, é desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito, só leva chifre quem não faz amor direito, e o outro mande eu saio, vai cheio pra aqui. O cara que eu não faço, não posso ter que eu chegar lá, eu não posso ter amor direito. Mas o cara que eu moro em todo, não posso ter que eu chegar lá em todo. Eu espero que eu que todos vocês fazem isso, eu quero que eu peguei. A rei que liga é dão é, dão é, dão é! Bota com o cara Tem que liga pra lá o 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 não conheço de ninguém. A partir das opções que vamos nos fazer, nós temos que, você pode fazer em 90, isso vai fazer em 90, 80 e depois de tudo à frente, nós temos que ir nos fazer, depois de tudo, nós vamos nos fazer, nós vamos fazer tudo bem, se você é, você é ou não, você pode fazer isso? Então, do um pouco de gameplay já come insecurity em que no Para fazer isso, o apoio é tipo ter de se você não consegue fazer isso, se você não consegue fazer isso, então você pode me comentar na conta sobre a coisa. Eu vou dar um cara de novo, para você, eu vou dar um cara que eu estou usando, você vai dar um cara que eu estou usando. Então, se você gostaria de um vídeo no like, se você não conseguisse a próxima. Então, se inscreva no canal, sua notícia?